Para os colegas de YouTube, beleza galera? Galera, eu tô mexendo numa estrada aqui que tem uns 6 a 7 anos que eu mexi nela, viu? Faz tempo Só que tá cheirando a máquina atolada Porque é moeado demais, velho É moeado pra caramba O que tem que fazer, tem, mas tem que ser na época certa, né? Agora aqui tá moeado demais Muito mesmo Bom, tá bem aqui naquela lombada ali Aqui lá na rua, galera, eu acho que dá uns 50km Eu era pra vir na XCMG Quer dizer, eu era pra vir nessa aqui antes de ontem Escutem só Beleza Viagem longa, né? Deslocamento Mas faz parte, né? Fazer o quê? Era pra vir nessa aí Antes de eu sair É pra minha sorte Foi a minha sorte Antes de eu sair Pediram pra eu fazer um tapa buraco lá na ladeira Um quilômetro da garagem, mais ou menos Um quilômetro e pouquinho Um quilômetro e meio, mais ou menos Eu peguei e fui Aí A máquina, na hora que eu baixei a lama aqui Rodei uns 3 a 5 metros Quebrou a corrente Corrente de cá Foi bem emenda Aquela emendinha que bota os pinos Ela quebrou Aí eu digo Rapaz do céu Se eu tivesse deslocado lá pra onde eu ia Fiquei aqui Ela ia quebrar lá Ou na estrada Mas que ia quebrar aqui Ela ia quebrar e Eu ia ficar rodado Porque aqui não pega telefone, né? E não tem casa perto Aqui não tem casa perto não A casa aqui é longe Aqui tem uma Duas, três casas só Daí Mas os moradores moram na cidade E não é todo dia que eu venho aqui, né? Tem duas aí que tá até assim Meia que largada assim Aí beleza Pra frente ela Olha se eu consigo ver essa saída d'água aqui Que tá muito liso Não sei nem se ela vai conseguir Pra frente ela não quis rodar lá na hora, né? Porque aí travou A corrente caiu Enrolou na coroa Aí Ah, ela não vai querer ir não E agora saber se tem cerca, galera E agora? Ah, tô lá nesse trem aqui Liso Caramba Aí Peguei Aí eu falei pro secretário e tal O ocorrido Ele falou Não, então Olha o seguinte Já tá Fiquei com um tapa buraco E a demora de eu levar essa maca Só aceitou ir de ré Eu fui de ré pra garagem Passei no meio da rua de ré Também é isso Vou se mexer Marquei isso Se não Tá uma tola Aí eu Falei pro secretário Não, então deixa pra amanhã Seria ontem, né? Deixa pra amanhã Aí Nós Se for fácil Nós arrumamos isso aí Se não Vai na XMG Não, tranquilo Aí eu me ocupei Um pouco com a XMG Fazendo uns serviços Aí depois do almoço Eu arranquei a corrente dessa aqui Arranquei a corrente E Fiquei esperando o mecânico Pra nós levarmos na torneadora Aí ele chegou Nós levamos aí Só ficou pronta Só ficou pronta Ontem pela manhã Beleza Aí nós pegamos lá Ontem pela manhã Aí Metamos ficha nessa aqui Pra consertar Porque aí choveu a noite, né? Diante de ontem Quando choveu Aí não Não tinha como vir, né? E aí Quando a gente tava Aí limpamos A mutanda Direitinho E tal Lavamos a corrente Direitinho Uma A emenda Direitinho E tal Beleza Aí Ó, tem pedra E pra trás Mole demais Aqui é pedra Pra trás é mole Aí Botamos a corrente Em cima do tander Pra tirar umas tampinhas A tampa tava tirada Nós botamos a corrente Pra dentro Pra passar por cima Das coroas, né? Pra topar em cima Pra botar a emenda Quando nós estamos Botando a emenda Nós Vimos Na verdade Foi o mecânico O mecânico viu Uma pontinha Uma trinca, né? Bem num pino Aí liga aí Ele falou Silvio Tem uma Tem uma trinca Bem nesse pino aqui Eu não, moço Não fala um trem desse, não Vamos ter que Tirar essa corrente De novo Aí lá já tava no lugar Só tava faltando Só faltar emenda Lá você vai Nós tirar de novo De pedra Tiramos de novo Aí o tempo tá escurecendo Pensei que ia abrir sol Geralmente quando Tem uma nebina forte Lá na rua Na cidade Bora ver aí O que que dá O que que dá O que regulou Isso aqui não faz não Aê Levamos lá Na torneadura Eu tinha mais um pedaço Aí arrancamos o pedaço Que tava trincado Botamos o outro Outra corrente usada, né? Mas corrente boa Original Aí Colocamos Aí Deu os pontinhos de solda, né? Nos pinos Nas cabeças de pino E aí O chave que tem Engoado, ó Meu senhor Do bonfim Tá assim Aí Viemos pra máquina Aí já Aí já virou Depois do almoço Aí tirei a máquina Do sol Que tava no sol Botei na sombra Colocamos Essa corrente Completamos o óleo E tal Colamos as tampinhas A junta Não tem mais, né? A juntinha de cortiça Acabou Aí Vi um testezinho Nela lá ontem Aí Porque eu não tava querendo vir Com a XMG não, galera A moral da história Eu não tava querendo vir não Porque Ela é boa pra fazer Esse serviço aqui Assim Mas num lugar plano, né? Agora Nesse lugar aqui Que é acidentado pra caramba Você tem que andar Bem devagarinho Assim Igual eu tô fazendo Subindo Descendo Lâmina Rapaz Dá trabalho com ela E o deslocamento Então Que ela é muito lerda Nossa senhora Eu tava lembrando Do deslocamento Eu tava mesmo Imaginando Como é que ia ser Esse deslocamento Porque ela pula demais É Pedregul Galera Aí Eu tava imaginando Essa vinda com ela, né? Muito ruim pra deslocamento É doido? Tem um operador que trabalhou Ela trabalhou com Máquina boa Com elas E com elas Sabe aí O que Que eu tô falando Sabe muito bem O que eu tô falando Aí graças a Deus Montamos essa aqui E deu certo de vir nela Espero que ela corresponda, né? Espero que ela não me decepcione Aí aqui tem Tem outra entradinha Bem ali que eu vou ter que entrar Daqui a pouco ela é curtinha Mas eu vou ter que entrar nela Eu não tava contando com ela não Então é essa aqui Um eixão E uma esquerda Por lá Mas eu vou entrar Na outra Bem ali atrás Vou entrar logo Eu tô aqui É Isso aqui vai me demorar o dia todo Sério Porque as estradas estão todas compridas E boa pra fazer desse jeito aqui Só pedra É lá pra trás é mole Lá no começo é mole pra caramba Rapaz Muito mole Vou voltar em marcha-reca Aquele ali é uma ladeira Eu quero fazer descendo As correntes estão tudo frouxas A gente escuta elas bater Lá no tander Estão esticadas demais Precisa de quatro correntes novas Mas fazer o que, né? Não tem Ali no começo Ali atrás Dessa estrada Tá mole, galera Nossa senhora Muito Mas eu ainda prefiro desse jeito aqui Um pedregulho Acho que ele levantou Levantou o pneu da frente Levantou a dianteira da máquina Levantou o pneu da frente O pneu da frente O pneu da frente O pneu que Aquecer Aquecer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Escutamos, bora prevenir um ar de bonda. Tchau, tchau. E quando tem coisa marcada para o outro dia cedo, igual esse aqui, eu fico, não durmo que preste, sabe? Assim, não durmo até seis horas. Eu acordo muito cedo, eu fico assim só naquela lembrança, né? Tal hora tem que acordar, tal hora tem que acordar, aí eu acordo muito cedo. Tá bom. Deixa eu passar uma bem aqui. Rapaz, esse tempo tá querendo chover. Mas geralmente neblina é sol, né? Aqui pra nós. Andar neblina cedo, o resto do dia é um sol. A neblina tá tomando de conta. A cerca velho aqui, rapaz, ela deve ter passado em cima dela muitas vezes ali pra trás. Tá subindo aqui de rogarinha, hein? Madeira leve. Ó, tá uma primeirinha, ó. Primeirinha. Primeirinha. A CIDADE NO BRASIL Agora seguindo aqui mais tarde a gente grava E a gente grava E a gente grava E a gente grava